E ainda falando do aniversário da Rede Aparecida de Comunicação, a gente vai conversar com a Rafaela Lourenço, que está lá na produção da TV, que vai trazer as novidades do que foi preparado para você, telespectador, comemorar junto com a gente esse aniversário. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Letícia, Eduardo, a todos que nos acompanham. De fato, de tudo acontece aqui na produção da TV Aparecida. E a programação, essas comemorações, na verdade, tiveram início na última sexta-feira, inclusive com um showzaço de rock da banda Bikini e segue também aí durante esta semana. Vamos lá. Hoje, então, segunda-feira, a partir das sete e meia da noite, tem Aparecida Sertaneja com a Mariângela Zan. Entre as participações, teremos a dupla Ricardo e João Fernando, teremos também Ovelha e Adriana Farias. Está imperdível, muita música boa. Então, quem está em casa, pode acompanhar também hoje à noite a TV Aparecida. Continue conosco na programação. E seguindo a semana, terça-feira, a partir das sete e meia da noite, compondo aí toda esta programação especial, tem o programa Aqui, tem Nordeste com Frank Aguiar, que vai receber quem? O Rei da Lambada, Beto Barbosa. E às dez e quarenta e cinco da noite, tem uma edição especial do programa Diálogos, com o missionário redentorista, Padre Mauro Velela. E como que vai funcionar este programa? Vai ter uma plateia interativa, então, fazendo perguntas para os convidados. Entre eles, Camila Moraes, o jornalista Eduardo Miranda, temos ele aqui no DJ conosco. Também a Geísa, Felipe Pontes, Milene Marques e também a Bianca Lau. Então, muito interessante também, tem muita informação para quem nos acompanha. E seguindo a semana, na quarta-feira à noite, dia de quarta é show. O Rogerinho vai receber duas famílias que acompanham sempre o programa. E essas famílias vão o quê? Participar, então, de uma gincana. Está bem interativa essa semana de festividades e os 19 anos da TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora. E eu vou continuar aqui, né, na produção, por quê? Eu vou conversar com o Rafael Rodrigues, antes, falar um pouquinho da programação. Quinta-feira, né, vamos lá. Benção da Noite, programa especial, por quê também? Vamos ter vídeos de devotos que vão relatar o que a TV Aparecida representa para a vida deles. Também temos o Padre Camilo, que foi até a casa de um devoto e traz outros detalhes para a gente. O programa está imperdível. E quinta-feira, falando um pouco do jornalismo, também é dia de Arquivo A. Então, fica o convite para você que nos acompanha a assistir um programa super especial, mostrando os bastidores da TV Aparecida e também um pouco do outro lado da telinha. O pessoal que está em casa participando, acompanhando também toda a programação. Eu falei que ia conversar com o Rafael, deixa eu chegar aqui, porque ele está trabalhando, mas eu vou atrapalhar um pouquinho. Rafa, conta para a gente, são mais de 10 anos aqui na casa, como que é um pouco do trabalho de vocês também aqui na produção? Para quem está em casa agora, compreender um pouquinho desses trabalhos até chegar na telinha, então, para eles. Uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o TJ Aparecida. São 11 anos de Rede Aparecida de Comunicação. Eu comecei no nosso saudoso Clube dos Sócios da Rádio Aparecida. Descobri lá a comunicação pelo rádio, numa festa de São Benedito, descobri o amor pela comunicação. E desde então, passei alguns anos na Rádio Aparecida, que é aquele carinho que a gente traz no coração por quem passa pela rádio de Nossa Senhora. E há três anos, depois da pandemia, há três anos estou aqui na TV Aparecida, nos programas religiosos. Até então, estava no Benção da Manhã, para quem acompanha a Dani, os missionários sedentoristas, segunda a sexta. E agora, com o desafio de estar no Família dos Devotos, para saudar todos os devotos de Nossa Senhora, prestar esse carinho por tanto que eles fazem por todos nós aqui da Rede Aparecida. E esse carinho também, né, Rafael, falando da Família dos Devotos, são eles que fazem acontecer todo o nosso trabalho aqui também, não só da TV, mas as obras sociais do Santuário Nacional. Como que é para você lidar direto também com eles? E, é claro, festejar mais um ano da Rede Aparecida de Comunicação? Eu passei pelo Clube dos Sócios e eu tive a oportunidade de estar junto com o devoto. E muitas pessoas só conhecem a Aparecida pela Rede Aparecida de Comunicação. Não tiveram oportunidade, às vezes, de virem à Aparecida para estar aqui junto do Santuário Nacional. E nós somos esses porta-vozes, a mensagem de Aparecida, de tudo que Aparecida traz no seu contexto. Então, estar trabalhando aqui na TV de Nossa Senhora é esse compromisso de levar um pouco o amor, a devoção e trazer os devotos para dentro do Santuário Nacional. É muito emocionante para todos nós. Então, muito obrigado, família dos devotos, por nos ajudar a evangelizar todo o Brasil. E muito obrigada você também pelo trabalho e toda a equipe aqui da produção. Então, não só do religioso, mas do entretenimento e, é claro, o jornalismo também. Eu volto com vocês aí no estúdio, só finalizando a questão da sexta-feira, né? Dia 13 de setembro. Santa Receita, bem especial, direto do Jardim da Fachada Sul, com o Abe e o Léo. Então, com muitas delícias para todos que nos acompanham. Letícia, Eduardo. Valeu, Rafa. Muito obrigado pela participação.